A China vai voltar a comprar a carne brasileira. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Agricultura. A exportação para o país asiático estava suspensa desde fevereiro por causa de um caso atípico e isolado de vaca louca. O país asiático é um dos principais compradores da carne bovina brasileira. Em fevereiro, a exportação foi suspensa por causa de um caso atípico e isolado de vaca louca em um animal no estado do Pará. O embargo à carne brasileira fez alguns frigoríficos, inclusive da região, suspenderem o abate por causa da baixa demanda. O preço da carne chegou a apresentar uma redução de 1,22% segundo o IBGE no mês de fevereiro. Foi a maior baixa em 15 meses. Os principais frigoríficos exportadores aqui da região já estão se mobilizando para voltar às atividades amanhã ou mais tardar segunda-feira. Já avisaram os funcionários para voltar na ativa e avisaram todos os caminhoneiros também para ficar de prontidão, para começar a puxar o boi, para começar a matança entre amanhã e segunda. Ainda segundo o analista de mercado, o período de chuvas contribuiu para deixar os pastos em dia, sem a necessidade dos pecuaristas investirem muito no confinamento, o que aumentaria o custo de produção. Por isso, ele acredita em estabilidade de preços a partir de agora. O boi pode ficar no pasto aí mais uns 60 dias, então a pressa de vender o boi hoje não tem, porque o boi de confinamento é muito pouco, esse daí não vai surtir efeito, dizer que vai ter uma super oferta no mercado não tem, deve faltar boi gordo para cumprir as escalas e cumprir a demanda de exportação. O mercado interno, ele absorveu esse período, as escalas dos frigoríficos que abatem para atender aqui a São Paulo, Rio, esses aí estavam já com dificuldade de comprar o boi gordo. E agora, voltando às exportações, esses outros frigoríficos reativando, grandes frigoríficos, isso daí vai aumentar mais a demanda para o boi gordo. Claro que o mercado ainda deve sofrer esses impactos ao longo dos dias aí das semanas, mas eu também conversei com alguns economistas ligados a esse setor, eles me explicaram o seguinte, que a tendência é que o preço da carne ou ela vai estabilizar ou pode até ter um certo aumento. A gente viu que esse analista acha que vai estabilizar, mas alguns até acreditam que pode aumentar, por quê? Com a volta da exportação, diminui a oferta no mercado interno, ou seja, tem menos carne disponível para a população. Com isso, o preço, consequentemente, acaba aumentando. Só a título de comparação, a gente tem uma tela aqui para mostrar agora os valores da carne em Aracatuba, de dezembro até agora. Essa pesquisa foi feita com exclusividade pela produção do SBT Interior em três açougues e supermercados. Olha só, em dezembro, o corte do colchão duro era vendido em média de R$ 32 a R$ 37, em março deste ano passou para R$ 31 até R$ 35, teve uma redução também. A CEM de R$ 26 até R$ 32 em dezembro, agora em março entre R$ 26 e R$ 28 e R$ 99. E a picanha foi o corte que teve mais redução. Em dezembro era vendida entre R$ 55 e R$ 75,99, em março está custando entre R$ 59,90 a R$ 72,90. Em média, em Aracatuba, a redução foi de 5,5%. E claro que a gente vai continuar monitorando o mercado da carne.